Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, galera, eu vou trabalhar com vocês exercícios resolvidos sobre bioquímica da respiração celular, a bioenergética, com a intenção de preparar melhor você para uma prova da faculdade, preparar você para um concurso público ou qualquer outra prova específica da sua profissão, que exija esse conhecimento simples de bioquímica celular, ou respiração celular ou bioenergética, tudo bem? As questões, as perguntinhas do Timor que eu separei para vocês, são perguntinhas simples. Tem uma ou outra que é um pouquinho mais complicado, só que o grau de dificuldade não foge muito do fácil para o moderado. Ok, pessoal? Vamos lá. Molécula de ATP é formada por... Dois pontos, vamos lá. Uma molécula de ATP, pessoal, adenosina trifosfato. Lembrem-se que na bioquímica as palavras ajudam a entender o que um composto é feito, ou o que uma molécula faz, por exemplo. ATP. A adenosina trifosfato é formada pelo quê, pessoal? Uma adenina, uma ribose, que é um carboidrato simples, é um monossacarídeo, é uma pentose, porque tem cinco carbonos na sua composição, e três fosfatos. Não é adenosina trifosfato? Se é trifosfato, são três fosfatos. Fiquem bem ligados, porque às vezes, no passar dos olhos na questão, a gente acaba assinalando uma alternativa que não é a correta por um descuido. Ok? ATP, então, é essa composição que vocês estão vendo aí. Próxima perguntinha, pessoal. Na respiração celular, onde acontecem algumas etapas de produção de energia, acontece no interior de uma organela. Aonde que acontece, pessoal? Tem etapas que acontecem no citosol, no líquido da célula, do citoplasma, também chamado de hialoplasma, e nós temos parte da respiração que acontece numa organela. Eu falei para vocês, amem essa organela, abracem ela, sejam queridas com ela, que se chama mitocôndria. Ela é tão linda, tão maravilhosa, que começa com mito. Na mitocôndria, acontece o ciclo de Krebs e acontece também a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons. Ok? Tudo bem? Então, mitocôndria é a organela que acontece algumas reações, algumas situações onde geram energia. Ok? Essa aqui tem que ficar bem ligada, pessoal. Olha só. No processo de quebra parcial da glicose, que nós chamamos de glicólise, terminou em ise, é uma degradação. Ok? Lipólise, quebra do lipídio. Proteólise, quebra da proteína. Glicogenólise, quebra do glicogênio e assim por diante. Nós já vimos. Ok? Muito bem. Formou piruvato. Forma duas moléculas de piruvato. Certo? Duas moléculas de piruvato. Qual é a forma molecular da glicose e do piruvato, pessoal? Fiquem ligados. Respectivamente. Então, primeiro a glicose, depois o piruvato. Às vezes, o aluno não se concentra nisso aqui, comete os erros. E tem uma outra situação também passível de erro aqui. Molécula da glicose, pessoal. C6H12O6. Então, muitos alunos pensam o seguinte. Beleza, quebrou a glicose, repartiu em dois. Logo, o piruvato é C2H6O3. Não é verdade? Não. Por quê? Porque ao quebrar a glicose, perde-se hidrogênio, perde-se elétrons que são capturados pelo NAD. São dois hidrogênios por molécula. Então, vai faltar quatro hidrogênios. A molécula de piruvato, pessoal, é C3H4O3. Tá certo? E fiquem ligados, porque está pedindo respectivamente. Ou seja, a primeira glicose está aqui. C6H12O6. Depois, piruvato. Tá aqui. C3H4O3. Por que não são seis hidrogênios? Porque cada molécula de piruvato perde dois hidrogênios na sua quebra, que o NAD captura esses hidrogênios. E tem a alternativa D que pode confundir, porque também tem as duas corretas. Olha só. Só porque está pedindo respectivamente. Aqui, primeiro é o piruvato e depois a glicose. Aqui, pede primeiro a glicose, depois o piruvato. Tá ok? Que é a letra E. Fiquem ligados aí, galera. Tudo bem? Vamos para essa aqui. O piruvato, pessoal, quando ele é quebrado, quando ele é formado, na verdade, tá? Ao final da quebra parcial da glicose, ele pode ser convertido em lactato. E depois o lactato pode ser convertido novamente em piruvato. É uma situação que nós chamamos de processo reversível. Pode ser de um lado, pode ser para o outro, tá? E acontece na presença de uma enzima. Então, olha só as alternativas, tá? Como eu falei para vocês, as palavras ajudam. Então, olha só. Alanina minotransferase, que faz isso, não tem nada a ver. O que pode confundir um pouco aqui é piruvato desidrogenase com lactato desidrogenase. Porque creatina quinase não é. É a enzima que quebra a creatina fosfata. E a tepase não é. Ou a tepase, que é a que quebra a ATP para formar ADP mais PI. Então, como que eu sei, professor? Piruvato desidrogenase, pessoal, é a enzima que converte o piruvato em acetil para depois formar acetil-CoA. Então, não é essa a alternativa. É a lactato desidrogenase, também chamada de desidrogenase lática, que recebe um apelidinho aí de LDH. Em algumas situações da bioquímica, nós damos apelidos para algumas moléculas, até para ajudar, como CK, para creatina quinase, e assim por diante. Tá ok? Então, essa alternativa correta é a lactato desidrogenase. Fique bem esperto aí. Ela faz a conversão do piruvato para lactato, e de lactato para piruvato novamente, que é uma situação reversível. Vamos ver essa, que é um pouquinho mais complexa, porque tem que analisar item por item, tem que ficar bem ligadinho aí, tá, galera? Vamos lá, então. Olha só. Número 1. A glicólise é uma etapa extra-mitocondrial, ou seja, acontece fora da mitocôndria, e a nairóbia do processo de respiração celular. Sim, essa etapa acontece fora da mitocôndria. Aonde? No citosol, tá? No citosol ou hialoplasma, no líquido do citoplasma. Está correto. 2. O ciclo de Krebs é uma fase de respiração celular que ocorre nas cristas mitocondriais. Está certo? Não. Aonde que acontece o ciclo de Krebs, galera? Acontece na matriz mitocondrial, e não nas cristas. Fiquem bem ligados. É conceito. Não acontece nas cristas. Acontece na matriz. Muito bem. Então, a 2 está errada, beleza? 3. Na cadeia respiratória, etapa da respiração celular, que ocorre na matriz mitocondrial, o aceptor final de elétrons é o hidrogênio. Está errado? Está tudo errado aí, galera. Primeiro, que não ocorre na matriz mitocondrial. Cadeia respiratória de elétrons acontece nas cristas mitocondriais. Alguns livros vão trazer na membrana interna. Tudo bem. Mas não acontece na matriz mitocondrial. E o aceptor final de elétrons é o hidrogênio? Não. Quem é o aceptor de elétrons? Quem é, pessoal? O oxigênio. Ele é o cara. O oxigênio. O oxigênio, ele captura os elétrons do complexo 4 para formar água junto com o hidrogênio que passa pela ATP sintetase. O fato do oxigênio estar na cadeia respiratória de elétrons faz com que a cadeia continue. O oxigênio, ele forma água, ele elimina o meio ácido do espaço intermembranas. E com isso, a ATP sintetase, que é a turbininha, ela acaba, então, formando mais ATP ainda. Certo? Então, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Ele captura os elétrons do complexo 4 para formar água junto com o hidrogênio. E com isso, a cadeia respiratória continua formando ATP, porque a ATP sintetase, ela gira, ela faz uma turbinazinha para formar ATP. Então, o oxigênio é o cara, ele estando presente na cadeia respiratória, ele consegue formar água, tornar o meio não tão ácido assim, porque o hidrogênio, ele causa acidez metabólica, e junto com elétrons, ele forma água, e com isso, a formação de ATP acontece. Então, qual que é a alternativa correta aqui, pessoal? É a letra E. Somente 1. Olha só que interessante. Fiquem ligados, tá? Somente a 1 que está correta. A 2 está errada, porque o ciclo de Krebs acontece aonde mesmo? Matriz mitocondrial. E a 3 está errada, porque não acontece na matriz mitocondrial, e o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Simples? Simples, né, galera? Então, essas perguntinhas, elas ajudam a parte mais conceitual, tá? São perguntas simples, realmente, tá? Exceto essa um pouco aí, que é a análise dos três itens para compor a resposta correta. No mais, tudo certo. Estudem, caprichem, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem em qualquer processo avaliativo aí, tá certo? Qualquer dúvida, me perguntem, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo!